Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo mais simples, porque o meu marido simplesmente levou todo o meu estúdio. E essa semana eu recebi muitas perguntas sobre a vacinação no Japão. Eu vou fazer um especial sobre esse tema. E nessa semana a mídia japonesa avisou, mostrou que houve uma reação alérgica severa. Já havia acontecido de três pessoas terem tido uma reação alérgica, duas sentiram vermelhidão no braço e uma pessoa sentiu febre um dia depois de ter tomado a vacina da Pfizer. E agora tem essa quarta pessoa que teve uma reação alérgica forte, teve um ataque anafilático. Então eu vou fazer esse vídeo aqui na unha para vocês, vou colocar o que diz o noticiário. Só vou apenas replicar em português o que diz a mídia japonesa sobre isso. Vamos lá! O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão anunciou no dia 5 de março que uma mulher na casa dos 30 anos que foi vacinada contra o coronavírus com a vacina da Pfizer americana teve anafilaxia, que é um efeito colateral agudo grave. Após ser medicada, os sintomas melhoraram. E este é o primeiro relato de anafilaxia no Japão. De acordo com o que o governo informou, naquele dia as pessoas estavam sendo vacinadas de 5 em 5 minutos. Essa mulher teve uma reação após a vacina no período de descanso, sentiu tosse, coceira em todo o corpo, respiração mais rápida e inchaço nas pálpebras. Foi medicada com tratamento como injeção de adrenalina e melhorou os sintomas. Aqui já pula para outra reportagem sobre as reações alérgicas da vacina da Moderna, que foi aprovada no Japão. Mas eu vou continuar falando sobre o assunto da reação adversa da vacina da Pfizer. Lembrando que a vacina moderna ainda não foi aplicada no Japão. Então, sobre a mulher que teve a reação alérgica com a vacina da Pfizer, a mulher japonesa, ela tinha histórico de doença subjacente. Ela tinha asma e hipotireoidismo. O governo exige que as pessoas vacinadas com a vacina da Pfizer esperem no local da vacinação após aplicado por pelo menos 15 minutos, principalmente para observar os efeitos colaterais e tratar as pessoas. Enquanto eu estava editando este vídeo, atualizou para mim uma nova notícia, que foi confirmado o segundo caso de reação alérgica severa com a vacinação da Pfizer. Então, é o segundo caso confirmado de anafilaxia com a vacina da Pfizer no Japão. Vou falar aqui para vocês o que a mídia japonesa está falando. As imagens que estão passando agora não é sobre esse segundo caso de reação alérgica, são apenas imagens sobre a vacinação no Japão. Então, continuando, o governo anunciou que no dia 6, uma mulher por volta de 20 anos que se vacinou contra o coronavírus com a vacina da Pfizer apresentou sintomas de anafilaxia. Ela teve pressão arterial diminuída e sufocação. Os sintomas melhoraram após a medicação. Isso aconteceu depois de 25 minutos. Foram observados sintomas como tosse, febre, diminuição da pressão arterial e sufocamento. Foram vacinados cerca de 46 mil pessoas no Japão. E este é o segundo caso de reação alérgica forte à vacina. No caso, as duas mulheres tiveram anafilaxia. As duas foram medicadas e passam bem. Então, são essas as notícias. Espero que vocês não fiquem alarmados, principalmente porque alguns meios de comunicação às vezes são meio sensacionalistas. Depois vem a repercussão e os comentários também às vezes mais desinformam e são desesperados. E você pode, no meio disso, acabar tomando uma decisão errada por não entender direito o que realmente a mídia japonesa tem passado. O governo se prontificou a passar todo o relatório do que vem acontecendo e tenta ser transparente com relação às vacinas. Então, esse vídeo é só a nível de informação que está acontecendo, que você pode buscar na mídia japonesa para que você fique por dentro das notícias sem sensacionalismo, sem alarmismos e que tenha uma compreensão mais exata do que os noticiários da mídia japonesa estão falando. Então, é isso gente, tenha uma boa semana e não se esqueçam de se inscrever no meu novo canal Impressão Minha, onde falo sobre notícias do Japão, notícias do Brasil e as minhas impressões sobre o que vem acontecendo no mundo. Até mais! Tchau! Tchau!